Tem um peixe aqui, ó. Muito estranho isso aí. Isso aqui eu não conhecia, não. Nunca tinha vindo aqui, não. Já comprou pra vocês não virem pra Raul do Cabo. Então, pra curtir esse dia maravilhoso, Harry e Eric estão aqui com a gente pra curtir a Praia Grande, que a gente mostrou pra vocês ontem como chegar do pórtico até aqui, várias dicas. Então, eles vão curtir aqueles pontos de fotografia com a Vanessa. Você tá aí pra largar o dedo nas fotos e deixar aquelas fotos lindas. E o dia, lógico, vai ajudar, né? O dia já tá editado. Bem-vindos. Eles dois que são do Rio de Janeiro. Já tinham conhecido a Raul? E agora vão querer vir pra cá todo fim de semana. Agora com esses vídeos do pórtico pra praia, vão querer fazer o The Use. Vai passar do pórtico pra praia e depois vai... Então, gente, se você não sabe como chegar aqui, assiste o vídeo de ontem. E o de hoje, a gente vai mostrar aqui pra vocês os pontos de fotografia e vai mostrar também toda essa estrutura aqui, o que é direitinho, como funcionava. Vocês vão ver em detalhes essa estrutura e eu vou explicar bastante sobre isso pra vocês, tá bom? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Canal Casal Vick tem pra mostrar pra vocês mais um dia maravilhoso em Raul do Cabo. Gente, boas fotos, parece que isso aqui já tá bastante. Então, galerinha, a primeira foto aqui na janela. Casal, por favor. Vou mostrar pra vocês a estrutura enquanto a Tandesca faz as fotos aqui. Você que já acompanha o canal já sabe como são as fotos aqui, que a gente sempre mostra. Mas o objetivo hoje não é mostrar o ensaio em si, tá? Agora você vai ajeitar a posição deles. Aqui, galera, você vê uma boa parte da estrutura. Aqui você tem, ó, os elevadores que tinham antigamente aqui. Ali, os tubos, as tubulações. Aquele canal que a gente chama de bomba é um canal artificial. Na verdade, toda a estrutura da bomba. Ali embaixo a água entrava. Aqui sugava a água. Pra trazer pra cá, galera. Ó, vou mostrar pra vocês. Pra isso aqui. Isso aqui era como se fosse um piscinão. Ficava cheio de água, tá vendo? O adulto jogava água aqui. Ali, a água era jogada por gravidade. Você vê que a canaleta é um pouco inclinada pra baixo. Ó, descida. Então a água escorrendo até chegar lá na álcoolis. Que também utilizava sucção. Vou deixar as imagens agora aí pra vocês. lá da álcoolis. Da onde parava essa água aí, tá? A água da bomba. Pra onde vinha, galera, ó. O vídeo não é mostrando a álcoolis em si. Se você quiser, vai lá no canal Descendo a Bruno que ele mostra álcoolis. Fala da história da álcoolis. Usou uma parte do arquivo nacional pra iniciar o vídeo. Foi irado demais. Ela funcionando. Até a imagem preta e branca. Tá? Mas aqui, vou mostrar a estrutura daqui pra vocês da boa. Porque a álcoolis mesmo lá, aquelas três chaminés que tem lá, que a gente até utilizou pra fazer as imagens da nossa minissérie de suspense, a gente entrou lá nas chaminés. Ficou irado demais. Tô ouvindo isso, mano. Cara, isso daí deve ter sido só um bicho. Tem alguma coisa ali. Tô ouvindo isso, mano. Tô ouvindo isso, mano. A gente tem que achar o casal Vick que logo meteu o pé. Bomba. Esse vídeo vai sair sendo ainda, mas espero que sim. Mas como lá no acesso turístico, lá na área particular, lá não é pra você estar acessando, se vê que aqui também é uma área particular. Essa parte aqui é o que causa mais curiosidade na galera. Aqui vocês vão ter mais acesso, vão estar mais perto vendo, né? Aqui você tem um bom visual da Praia Grande. Ah, tartaruga gigante ali. Ó, pra vocês terem ideia, ontem... Ontem a gente pulou lá de trás da ponta da cabeça, você vê aquela pedra ali? A gente pulou lá de trás pra água pra fazer a travessia até o Imetiba. Depois de mostrar o caminho todo da Praia Grande, do Pórtico até que é a Praia Grande. Enquanto eu tô nessa fase ali, vamos... Mostrar um pouquinho da estrutura pra vocês. Aí ó galera, o saquinho que o Mister queria que eu pulasse, ele era depois daquela ponta lá, galera. A galera chama de saquinho. Muito bonito isso aqui, ó. E aí, Vanessa, a gente já fez um vídeo, galera, que a gente desceu ali, passamos isso aqui tudo aqui embaixo, passamos lá pra trás. Embaixo, lá de onde é a pousada Sentinelas, ali tem uma piscininha natural, furou também. E a gente fez vídeo lá. A gente fez vídeo mostrando esse local. Procura aí que vocês vão encontrar. Vou botar aí pra vocês no final aí. Bom, essa parte da escada que a gente faz as fotos aqui, também faz parte da estrutura da Alcalis. Aqui é a escada, já já eles vão estar aí fazendo as imagens. Já conhece também, você acompanha o canal, já conhece. Senão vocês vão ver já já também que a gente faz umas imagens pra vocês. Aqui aparece só a escada aqui, galera, ó. E o céu. A foto fica sensacional. Vamos lá, vamos mostrar mais um pouco da estrutura pra vocês aí. Tem o vídeo antigo, do início do canal, que a gente mostra dois lugares proibidos e errado o cabo. Que um é o Lago do Amor, e o outro não é que seja proibido, mas é muito perigoso, preparado de ter acesso. É a antiga Janela do Paraíso, porque a Janela do Paraíso I não era essa daí que aparecia nos franceses, não. Então, a Janela do Paraíso, antigamente, ó, esse caminho que eu tô fazendo é o que eles vão fazer também pra descer. A antiga Janela do Paraíso, ali na frente que eu vou mostrar pra vocês. Então, eles vão descer aqui, ó, e vão virar pra cá, tá? Eles vão virar pra cá, pra ir até acesso novamente à escadinha. Eles vieram andando, a gente veio andando lá de cima. Acesso à escadinha pra descer. E vão lá pro deck dos pescadores. E aí, aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, hoje, passava as tubulações, tá vendo? Isso aí, tudo era duto de água aí, ó. Ó. Não conselho muito a vocês estarem andando por aqui não, tá, gente? Porque é perigoso, tá? Ficando os pedaços. Ó. Ali, ó, aquela janelinha que tem aqui dentro, era a antiga janela. Que aí a foto tinha a bomba de fundo. Só que pra vocês chegarem lá, cara, ou você tinha que passar ali por dentro, abraçar aquelas pilastras e passar por ali, que foi o que eu fiz com o Vanessa quando eu vim com ela. Isso tudo aqui é um lajeado que tem um fosso lá embaixo, tem água. Então, se quebrar, se cair, cai altão, tá? Vou mostrar mais de perto pra vocês de outro ângulo. Vou descer pro outro lado. Aqui as viradas do duto, cara, isso aqui é alto pra caramba. Pode até ser daqui, se a porra quebrar, cai fundo. Olha lá, olha o fosso lá embaixo. Muito sinistro isso aqui tudo. Muito sinistro. Tá até causando a vertigo, sai daqui. E muita gente ia pra essa janela também por essa... Deixa eu mostrar aqui a vocês. Por onde tinha os elevadoreszinhos. Subiam os elevadores com... Eu acho que aqui também extraía também as conchinhas pro calcário, né? Se eu não me engano, subia por esse elevador. Mas realmente não sei explicar direitinho pra vocês todo o processo. E tem gente que descia por aqui. E meio que engatinhando pra passar pra lá, pra ir pra janela. Vou mostrar outro ângulo pra vocês ali. Vamos em direção ali daqueles pescadores. Fazer o caminho que vocês fariam normalmente, sendo turistas. É o caminho que o Vânia vai fazer. Senão ela chegou na escada agora. Vamos continuar daqui, ó. Na escada. Bom, já que eu tô aqui caminhando aqui enquanto isso, Dá um confere como tão ficando as fotos ali do casal na janela e na escada. Essa parte aqui, gente, antes de chegar na escadinha, ó. É embaixo daquele piscinão que eu mostrei lá em cima. Aqui embaixo daquele piscinão, ó. Antigamente a galera quando vinha da escada pro céu, vinha de lá pra cá, pra aqui por debaixo. Depois que fizeram outro caminho com a escadinha ali. Mas a galera passava por aqui, por essas pedras. E vinha pra cá. Mas como isso aqui tá tudo desmoronando, Melhor evitar ficar embaixo, né? Aí. Faz o caminho por lá. Esse aqui não tava aqui, colocaram. Não sei porquê. Eu tô até querendo que evite que vão pra lá, tá vendo? Muito estranho isso aí. Tem um peixe aqui, ó. Provavelmente o Gaivota pegou o peixe ali já bem baleado na beira. Tava voando com ele. O peixe caiu. E não voltou pra pegar. Entendi muito bem, não. Então, o caminho do deck dos pescadores. Tem o deck do seu Gerson, que é esse deck maior. Balanço, rede. E o deck do Mister, que é esse deck menor. Que tem o coração, o balanço e a rede. Mister tá lá. E Gerson tá lá. Não, como digo ali. Então normalmente você vai virar aqui Ou a direita para ir para o deck do misto Ou vai virar aqui para o deck do gesso da ano Tá? 10 a 1, 15 minutos Se você quiser ir para a bomba Você só vai ser reto aqui Como a gente mostrou ontem Aqui foi os daqueles pescadores ontem Que me falaram que a água na ilha não estava boa E ali é a bomba Mas antes da bomba Eu vou mostrar essa estrutura aqui Que eu estava ali em cima Olha essa pilastra aqui Eu estava lá em cima E lembrando que aqui não mora ninguém É só para guardar material de pesca e peixe Aqui Aqui parecia ser um antigo banheiro Isso aqui eu não conhecia não Nunca tinha vindo aqui não E eu estava lá em cima, gente Agora não sei se é muito seguro entrar aqui não Uma churrasqueira Hum, cocô Bom Será que isso aqui está fedendo muito? Sinistro Eu sempre vou para a bomba Eu nunca vim para esse laje cá Ele está vazio Bom Por trás ali é a bomba Onde eu passei ontem com o Bruno ali Andando para ir Por lá foi lá Aqui fazia parte Porque a água entrava ali E aqui é o fosso que ela acabava vindo Sinistro isso aí Uma bomba Top demais E aqui é a janelinha A janelinha A antiga janela do paraíso Vou mostrar a estrutura aqui atrás para vocês Porque ontem a gente chegou para lá Contra da cabeça Eu não mostrei a parte aqui de trás Não é lugar turístico aqui, tá gente? A gente falou isso ontem no vídeo Não é para vocês estarem vindo para cá não Porque Deixou certo o risco de se machucar Top, né? Essa praiazinha aqui Sensacional Isso daqui paradinho, paradinho Até a forma de ser natural Mas eu não aconselho vocês a entrarem não Mas eu não aconselho vocês Gente, uma vez isso aqui estava cheio de água Foi a vez que eu fiz essa filmagem com a Vanessa, né? Do lugar proibido Tinha as crianças pulando ali de cima aqui dentro Mas realmente estava mais fundo Dava para ver Mas mesmo assim Nada aconselhável Nossa, muito sujo Muito largado Estrutura da Alcares Pena, né? De um dia para o outro E Tudo bem, também estava agredindo muito o meio ambiente Mas muita gente ficou aí Cara, olha esses veios de quartos Olha Veio cortando tudinho Sinistro Esse aqui era o carrinho do elevador Aquele canto que eu vinha ali andando Se eu estivesse andando direto Dá para a gente até aqui Aí a galera subiu daqui para lá Para ir para a janela Vou fazer igual e ver se fizemos Foi vir para cá A gente subiu aqui Abraçou a pilastra Passou para aquele lajeado Vou fazer de novo não Porque o risco aqui é muito grande Tiração Nutella Aí me ralei todo ontem Lá no embetiba Ralei outra perna também Na laje superficial Não atrapalho Porque eu como mergulho todo dia Água salgada é bom para limpar Mas não é bom para você molhar todo dia Então vai corroendo E aí demora mais para cicatrizar Fica cicatrização igual do diabético Igual eu entro na água direto todo dia Pô, camisas para cicatrizar Como é que isso foi superficial? Acredito É, mas vai acabar o tempo Porque ele vai abrindo mais ainda o mascado Tem jeito Que loucura Os pescadores lá na ponta da cabeça pescando Outros chegando Vários barquinhos É tipo uma gruta aqui Meio alto para subir Acho que é mais difícil ainda por aqui Amarinha da grutinha ali, gostei Muito doido Vamos lá, vamos ajudar a Vanessa agora E o sol abriu galera O céu está limpando Vou até dar um mergulho Está quente para caramba Vamos ver se a água está gelada Vamos perguntar para os clientes Porque a gente é sempre suspeito de falar Vamos perguntar se a água está gelada Aí galera Outro peixe em cima aí Agora do deck Que o Mister pegou Algo de estranho está acontecendo Errado cabo Está chovendo peixe Olha você contando mentira É fake news Não é mentira É, tem que cortar essa parte Que vai que eu é Censura Vamos ajudar a Vanessa agora um pouquinho Nas fotos E galera A gente tem valor que viu Caiu do céu mesmo, cara Não foi? Caiu, não Caiu do alto Ele não sabe de onde foi Caiu Ele não quer contar As fake news Aí, ó É a cocoroca Caiu do céu Peixes caindo do céu Errado cabo Notícia do dia Sinistro Já tem um brilho na água Mas está um pouquinho nublado agora Cara, mas está calor Está abafado danado Cara, está mó abafadão mesmo Valência está aqui Ansiosa que o sol dá o brilho Eu estou falando para ele aqui Como eles estão de lua de mel Curtindo o momento ali A paquera deles ali É muito legal Quando a galera vai para Raial do Cabo Para curtir uma lua de mel Para comemorar Bodas, pratas Porque São momentos mais marcantes, né? Até para fazer o Pré-wings, né? O pré-casamento ali As imagens e tal Tipo de solteiro Então As pessoas vêm para cá Por um momento marcante Muita gente que faz mensagem de 15 anos Vem para Raial É bem legal isso Poder estar proporcionando aí Registrando esse momento importante Para a galera Nunca vai esquecer de Raial do Cabo Irado Poder voltar aqui mais vezes já Maneiro Olha que lindo E não bate o sol Mas fica transparente Posiciona eles ali Quando o sol sair O outro está ali Está muito transparente a água Não conta e taba também Posso reclamar de ontem, não Não Isso é sempre que a gente mostrou aí O ensaio também No pontal da Atalaia Aqui O pontal da Atalaia São os dois pontos Que a galera mais Contrata fotografia A gente nem botou mais no roteiro Prado forno Prado brava Porque além de difícil acesso Não dá a variedade De fotos e os ângulos Que tem aqui E na Atalaia São as fotos mais conhecidas mesmo Que é a da Atalaia Água do Pelo Amor E a da escadaria E a foto da beira da praia Fica lindo também E aqui tem a janela A escada O deck A bomba Se for de drone Para quem sabe nadar Senão é melhor fazer Foto aqui na praiazinha Do pesqueiro aqui Tá Então Esses são roteiros aí Para vocês Os valores Pega nos contatos aí Porque muda Você coloca nas descrições Aqui no comentário Muda o valor ano que vem A pessoa vai dizer Que não é o valor Que está escrito no comentário E tem câmera Tem drone Você pode escolher os pacotes Tem donos Fotos de meia-meia Então entra em contato com a gente O contato está aí embaixo Para vocês aí E a gente vai agendando para vocês E agora eles vão me dizer Se a água está gelada Ou se a água está quente Pisa lá para mim Pisa lá para a galera saber Já pisou no oriço? Já? No chiquinho de peixe? A água está quentinha Uma hora é a mais que vocês vão ver Que não está gelado Ela não está mais quente não Mas não está de doer também não Mas ontem estava mais quente Realmente Estava mais quente ontem Mas eu vou dar um mergulho Está muito calor Olha lá Mas vai abrir Só tem uma nuvem só Vai abrir, vai abrir Quer dizer Uma nuvem no sol, né? Fake news Olha a fake news Olha a paisagem Obrigado Chega essa aixinha que está E outra Vai lá no sol Car, pode expecting a alimentar Olha a dovertão Vai entrar V echo Aqui está V有沒有 Porque Olha a ו Demi Quepos aber Então, galera, a Alcalis começou em 1943 e faliu em 2006, galera. Eu não podia molhar a perna com a dobro machucado. E nesse caso, a tatuagem no pé molhou, os dois molharam. Mostra de novo como é que é, irmão, que vão correr. Mais ou menos assim. Aí, galera, finalzinho do ensaio que dá pra grande. Olha aí, ó, que apareceu ali meu brother Diogo Costa Underline Music. Lembrei de você ontem no vídeo. Falei lá do clipe lá da ponta da cabeça que a gente não termina nunca. E tem uma flecha agarrada ali, hein. A gente vai fazer, vai fazer. Vai. Um dia. Nada, vai ser rápido. E aí? Aí, galera, o jogão que é o esposo da Lia e tá trabalhando com a gente aí. Quem não conhece o Diogo de outros vídeos da antiga, vou cortar aqui pra cortar a barriga um pouquinho. Tá muito grande, não dá pra cortar, não. Tô, 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 tô barrigudinho, tô barrigudinho. É a comida dali, a Lia faz comida bem aberta. Casou, ferrou. Mentira, ele tá comendo quentinha direto, safado. Também. Deixa eu te falar, aí tem uma flecha agarrada lá, cara. Depois, cara tá lá, a flecha é boa. Deixa eu falar com ele aqui, rapidinho. E vamos agora pra graçainha, porque tem mergulho na graçainha hoje. Partiu. Galera, e agora aqui na prainha com a equipe toda. Bruno, meu brother, descendo a Bruno, Catatau e Lia. E a Marcele na praia da Ilha do Farol, fazendo aquelas fotos da galera que tá passando de barco e veio através do canal. Com a linda paisagem da praia da Ilha do Farol, que também está cinematográfica hoje. A Inês tá aí em casa pra fazer agora o atendimento. Já trabalhou bastante hoje na fotografia. Vai editar e fazer o atendimento. Enquanto a galera tá aí pra fazer o mergulho na graçainha. A gente tá aqui passando na prainha, que tá lindo. Catatau já lançou um caribe brasileiro. Mas tem gente que não gosta muito dessa expressão, não. Caribe é caribe, arraial é arraial. Arraial é o maior só o céu aí, ó. Tá lindo demais, gente. Linda pra tá bem cheia aí. Hoje é sexta, não. Tá a fim de semana. Mas a galera tá matando trabalho, matando aula. E agora a gente vai lá pra graçainha, pra fazer aquele mergulho na graçainha. Se você não conhece a trilha da graçainha, se você não conhece o caninho, tem vídeo ensinando aí no canal. Então tem vídeos novos ensinando também. Vamo lá. E galera, pra fazer esse mergulho, tá a Cristina e a Alice, né? A Cristina e a Alice. Eu sempre esqueço, tem jeito... É falta de remédio. É falta de remédio mesmo. Bem-vinda, meninas. Elas que são do Sul, pra elas tá ótimo. E aqui na trilha a gente encontrou esse casal de seguidores também. Nome? Ana. Rafael. Ana e Rafael, são de onde? Lá de São Paulo. São Paulo. Falaram e conheceram tudo através do canal também. Prazerzão ter vocês aí que precisar, chama a gente. Obrigada. Valeu, aproveita que tá maravilhoso. Previsão de chuva pra semana, que previsão é essa, hein? Agora, né? Pois é. Falou que a chuva é a semana inteira, mas sabe o que é? São vários clientes que deixaram de vir com a chuva. Sim, mas a gente viu que a previsão é na chuva também. Aí, tá vendo? Tá vendo? A previsão tá enganando vocês. Já complou pra vocês não virem pra Raial do Cabo, hein? Se liga. Vamo lá pro mergulho, casal prazerzão. Valeu, hein? Vamo lá aproveitar essa água maravilhosa. Já mergulharam, né? Já, já. E aí, viram muita coisa? Sim. Simulou uma só. Mentira. Vai lá de novo lá. Vocês tão à toa? Não. Tão partindo já. Ah, então boa viagem, gente. A semana foi boa, hein? Maravilhosa, hein? Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu. Ah, vamo lá. Tem um ali, ó. De longe dá pra ver. Já dá pra ver na beirinha. Valeu. Meninas, também, que são as seguidoras do canal, também. Bem-vindas aqui à cidade. E vamo lá. Vamo curtir aí, que hoje vai ser um dia especial, meninas. Vamo lá. E hoje vai ser o primeiro mergulho com a equipe toda. Pois é, galera. É, os três instrutores, tá vendo? Vamo lá. Galera, Daniel e Carol aqui, ó. Eu tô sempre aqui. Seguidores do canal, também, tô aqui na Graçanha. Qual é a cidade que vocês vieram? A gente veio lá de Valinhas, perto de Campinas. Valinhas, Campinas. Maneiro, maneiro. Bem-vindos. Obrigado. Vem vocês aí, fala com a gente. Bom mergulho, se divirtam bastante. Ele conheceu também lá Búzios e Poço da Tartaruga. E vocês que tão chegando agora, tem vídeo de Búzios, vídeo de Cabo Frio, de tudo quanto é lugar. Show? Show. Meu brother descendo a bruta, ele tá com altos vídeos aí também. Vamo lá, partiu, então, o mergulho. Bom mergulho, gente. Valeu, você também. E vamo lá pro mergulho das meninas, vamo pras instruções delas aí, galera. E agora aquela foi mágica tartaruga. Vamo ver se o Bruno vai conseguir enquadrar com ela. Essa é aquela que vai ter o sorteio do nome, hein. Olha que coisa linda, gente. Vamo ver se o Bruno vai conseguir enquadrar com ela. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Abre a minha. Essa é dos vidros de todo dia, galera, que tá morando aí há um tempo. O Josézinho se mudou, mas ela tá aí. Ah, que pequena. É miudinha. A gente até recebeu elogio, parabéns a vocês dois, que falaram que é legal procurar agulha no palheiro. Mas graças a Deus a gente tá achando ela assim daqui. É muito pequeno. Estou procurando um pai do vidro. Aí, ó. Queremos terminar esse vídeo agradecendo aos novos membros do canal. Samia Viana, Douglas Gonçalves, Erika Gomes e Maiana Faria. Obrigado aí por fazer parte da família Vicky. Sejam bem-vindos. E lembre-se quando vim pra Rau do Cabo aproveitar os seus descontos exclusivos. Tamo junto, galera.